Fala galera, aqui é a Mana e hoje eu tô num torneio aqui ao alto e avante, para o alto e avante, alguma coisa assim, e é só cartas aéreas e mais uma virada espetacular pra vocês, dá uma olhada. Show de bola, a derrota era iminente, mas o cara me subestimou. Show de bola, a derrota era iminente. Show de bola, palhaço. Tudo parece bem perdido, não é mesmo? Show de bola. 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 Show de bola.